Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Petri e hoje eu tô aqui com a... A Ana Emília. Ai que legal, que nome lindo! E gente, ela trabalha com perfumes importados, não é isso? Conta um pouquinho aqui pra gente. Bom, nossos perfumes são contratipos, né? Das maiores grifes. Só que um perfume de grife, ele é muito caro e nem todo mundo tem acessível. E a Amaca Paris Vez são os mesmos, é a mesma fragrância, é a mesma essência, né? São 33% de essência e com preço que cabe no bolso de cada um. Ai que legal! Tá, então assim, temos 98 fragrâncias masculina e feminina, nosso estante tá aqui, né? Hoje nós estamos aqui com a Amaca Paris e aguarda a visita de todo mundo lá. Isso mesmo, e vocês tem Instagram, WhatsApp? Temos WhatsApp 999-63-2456. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por participar aqui do Jacaraí Fashion Day. E é isso gente, beijinhos!